Pra mim era muito importante vir falar com o senhor. Me sinto um pouco responsável pelas buchas vividas por essa garota. E como eu já lhe disse, eu não acredito que tenha sido culpada. Não sabe como lamento que não tenha resolvido vir falar comigo antes, senhorita Simone. Durante muitos dias depois que botei Maricruz naquele ônibus junto com a irmã dela, minha consciência não me deixava dormir. A consciência? Então o senhor também acha que... Maricruz foi vítima de uma armadilha muito bem preparada. Pela Lúcia e o marido? É provável. Inspetor, o senhor sabe como começou o fogo na cabana dessa garota? Parece que o seu Ramiro estava dormindo e derrubou alguma vela acesa. Ou se descuidou ao acender o fogão. E não pensaram que mãos criminosas poderiam ter atiado fogo nessa cabana? Eu sou a filha do Alessandro Mendonça, embora a Carola não tenha acreditado. É que é difícil de acreditar. E logo, logo eu vou provar isso pra todos. Sério? É. E tem mais, vou prometer uma coisa. Eu vou trazer o documento que eu preciso pra representar legalmente o meu pai. Maria Alessandra Mendonça. Não imagino o que lhe espera. Eu não tenho medo do Carim. Porque homens como ele, Teobaldo, pra vencer, a gente tem que tratar com segurança, com coragem. Bom, de qualquer maneira, não confie nele. Na verdade, não sei se vou voltar ao Cassino. Onde está a Sionita Mendonça? Não sei o que pode ter acontecido com ela. Ela não apareceu. Não está a bordo. Eu posso ser esse amigo que tanto precisa. Bom, então eu posso te contar meu segredo. Seu segredo? Outro? É, Teobaldo. Eu vou ter um filho. Como? Além do mais, entre a gente não foi amor. Eu não a amava. Nunca a ame. Nunca a ame. Nunca a ame. Ai, como você é a canalha, Otávio Narvaez. Mas você já está nas minhas mãos. E de agora em diante, eu só vou apertando a corda que já está na sua garganta até estrangular você. Tenho medo de não estar vivendo uma realidade. Não sei como aconteceu, mas estou apaixonado pela Maricruz Terceira, como ele a chama. Pela primeira vez na vida, sei o que é o amor verdadeiro. Seu Alessão? Maricruz. Minha Maricruz. O senhor já está bem melhor, seu Alê. Melhor? É, o senhor está mais escorado. Eu não sei como pode beber melhor. Essa dieta sem sal, sem calorias, me deixa muito fraco. Não. Você, você sim está mais bonita. E mais gordinha. Ah, eu acho que já vou dar à luz. Que bom que esteja aqui. Eu vim porque o senhor exigiu. E é aqui que vai ficar. É melhor você não voltar para a Ilha Dourada. Não. Não, 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 não. O cassino não pode ficar sozinho nas mãos da Carola Canseco. Eu confiava nela. Eu pensei que a Carola, mesmo não tendo muitos escrúpulos, era leal comigo. E também a irmã Raiza. Não, não, senhor. A Carola não é leal nem consigo mesma. A maior ambição dela é ficar com tudo. E não vamos permitir, não podemos. Parece que você está interessada no cassino, Maricruz. Estou sim, porque é seu, seu Alessandro. Não posso mais cuidar dele. Então quem vai cuidar sou eu. Não. Não, Maricruz, esquece isso. É melhor vender ele. Ele e todos os outros cassinos. Não, os outros cassinos vão muito bem. E o da Ilha Dourada eu posso salvar. Seu Alê. Eu também vim pedir uma procuração para representar o senhor. Só com esse documento eu vou poder representar o senhor legalmente. Vou poder lutar contra a Carola Canseco. Seria como uma luta entre uma gazela e uma leoa. Não, senhor. Entre uma serpente e uma águia. Você é muito corajosa, Maricruz. E eu agradeço. Mas você não pode fazer nada. Não tenha certeza até ver os resultados. Eu prometo que vou fazê-la... Maricruz, é minha vez de perder e pronto. E tenho que aceitar com a renação. Isso é tudo. Sua vez de perder. Sim. Como assim aceitar? Por acaso não pensa mais na sua filha? Onde ela está, Eduardo? Por que veio para a capital? Se pelo menos eu pudesse encontrá-la. Olha só. Você está realmente apaixonado por essa mulher, Otávio? Estou. Eu juro, Eduardo. E já pensou como isso vai sair caro? Ela é dessas que exigem e querem ter tudo aos seus pés. O que me tira do sério é esse mistério que a rodeia. Mas que mistério. Você não sabe que ela é a favorita do Emir Árabe? Que ele a sustenta? Não. Não é verdade. É claro que é verdade. O problema é que você está cego e fica aí sonhando. Não, Eduardo. Eu não fico sonhando. É uma mulher que me atrai e pronto. Por que esse empenho em conquistar uma mulher que te trata tão mal? Diego, desde que conheceu a selvagem da Maricruz, você se acostumou a ser maltratado. A Maricruz até atirou em você. E essa pode levar um punhão escondido e enfiar em você. É sempre melhor ser ferido pelas mãos de uma mulher do que por um cara como Teobaldo. Quer saber? Eu vou sair para beber. Não percebeu que está caindo novamente no vício? Eu preciso. Quando sair, tranca com a chave, tá?